Nós estamos na sala de doações do EMOP e o cenário que você vai ver agora é bem diferente de algumas semanas atrás. Essa sala lotada de doadores realmente não apresenta os mesmos resultados no começo do ano. Alguns eventos como a Copa do Mundo em junho, as férias e as eleições podem ter contribuído para a diminuição do número de doadores. Aqui ao meu lado, a Hortência Rocha, ela que é supervisora de doações externas aqui do EMOP, vai explicar para a gente, essa queda foi bem significativa e representa quanto? 50%. Nós coletamos 160 até 200 dias, 200 doações, se você for computar com as coletas externas e os hemocentros regionais. E tivemos uma queda bem concreta mesmo. Quais os prejuízos, Hortência, que essa queda do estoque realmente pode representar? É assim, há uma... com essa queda, eu não digo que algumas cirurgias possam vir a ser suspensas, poderão vir a ser suspensas, mas porque nós precisamos do estoque mínimo diário. Esse, muitas vezes, a gente está conseguindo, só que a gente precisa ter um estoque de mais segurança, né, um estoque de reserva maior e esse a gente não está tendo. Naturalmente, o período do final do ano já apresenta também essa queda no número de doadores. Isso tem preocupado o órgão? Tem, tem. Tanto é que nós já agendamos campanhas internas, hoje mesmo está acontecendo uma campanha interna do Colégio Liceu e realizaremos ao longo do próximo mês, né, por todo mês, algumas campanhas externas para contribuir com esse abastecimento, para dar uma certa tranquilidade para a população. Na próxima semana é o dia do doador. Quais as manifestações, as atividades que o órgão tem promovido, então, para fazer esse chamamento de mais doadores? Nós vamos comemorar a semana toda, né, o dia é dia 25 de novembro e a semana toda nós estaremos comemorando aqui com algumas apresentações artísticas, né, onde o dia D é o dia 25 de novembro. O que precisa para ser um doador? Está saudável, né, a idade de 16, há faltando um dia para 70 anos, porque foi ampliada essa idade para mais e para menos, ter dormido seis horas no dia que antecede a doação, a ingestão de bebida alcoólica também, nas últimas 12 horas não pode, não é recomendável, peso a partir de 50 quilos e é fundamental você estar portando um documento com fotografia, um documento oficial com fotografia e ser solidário. Muito obrigada, Hortência, pelas informações. E olha só, o processo é muito rápido, não é doloroso e vale muito a pena fazer essa doação. Suzy Souza para os 70 Minutos.